Aattenção O que é isso? a new goal and advertise next week for that work to be done. A new goal, a new goal, a new goal, a new goal. A new goal, a new goal for a new goal. porque não tem nada não 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 porque eu não sou canım porque nós estamos bem porque agora eu vou fazer isso porque eu tenho tempo eu vou fazer isso e eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso eu não posso dizer mas é porque eu tenho tempo mas pode dar certo o time na hora Você não vai se torne o coron cansado? É uma coisa la Woodsiliation que se torne o coron nas 19. Quando você chega, foi uma lei 겁니다. Agora vemos a Z groceries. Quando é nova users que o senhor vai estar falando sobre eles, é isso aí como você pode fazer isso não pode, mas não éileita? please um alto não pode, quer que você possa fazer isso? não pode fazer isso, não, não pode? você pode ser certo? quando eu entrei os escuinhos em seu dia 1 mês eu vou dizer que eu vou fazer assim para que eu tenho para isso eu tenho para isso eu involino derrپ, não tenho para mim Seja com issoærmente já comemos a gente da gente com essa gente A gente já conversa com isso O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer isso? Quemiction é essa gente? Vamos lá e você quer dizer assim? Eu sou aqui amiga a gente que diz Matthew, MC I'm not so vocal Mas a gente tem que entender a gente Ou eles nos dizem que não precisa de uma pessoa E se vai ver aqui naturalmente Isso é por mim mesmo, antes da gente Tijulikane, matemã. Sava, sava.